Meus pais não saem, eu não saio, isso é influência dos meus pais? Venha lá para o nosso canal interativo, sejam bem-vindos, eu sou a Miri Camia, psicóloga e palestrante e eu estou aqui na nossa playlist para responder sua pergunta. Quem mandou a pergunta hoje é através do nosso e-mail que você pode mandar através do nosso site www.miricamia.com Lá tem o ícone, canal interativo do YouTube. Você clica lá, você manda sua pergunta, você coloca um codinome, se você quiser, você não se põe seu nome mesmo que o importante é você mandar sua pergunta, tá? Mandar sua pergunta, a gente vai discutir, a gente vai pensar junto e a gente vai crescer junto. É esse o objetivo aqui do nosso canal, tá legal? Se você não está inscrito, por favor, inscreva-se aqui, vamos lá. Aperte o sininho, isso, porque toda semana, além dessas perguntas, você vai sempre ter outros conteúdos aqui, tá legal? Olha só, a Bruna diz assim, ó. Olá, Miri, adoro seus vídeos, obrigada, parabéns pelo seu trabalho, me ajude. Faz alguns anos que eu não tenho vontade de sair para lugar nenhum. Quando tenho que sair é por obrigação, eu me sinto desanimada para sair. Além disso, para ir em algum lugar bacana, tem que ter dinheiro. E, além disso, alguns lugares, ruas e bairros, praças são perigosos. Gosto de praia, mas faz anos que eu não vou, já recusar aniversário de parente, almoço em família, visitar pessoas. Parece que as pessoas não entendem que até me chamaram de bicho do mato. Moro com os meus pais e eles não saem. Passeios para lazer é quase nunca, sempre fico em casa. Será que esse convívio familiar me influencia? Abraços, Meili. Bruna, é o seguinte, influencia por osmose, né? Na verdade, você fica sem companhia para sair, ninguém está afim de sair, teus pais já criaram esse hábito tedioso, né? Em casa e assim vai ficando, entendeu? Até o tédio, até no tédio, o ser humano se habitua. Esse é o nosso problema. Nosso problema é que nós somos seres de hábitos e nós criamos esse hábito, né? Fica tão chato, porque até você falando, é chato. Você entendeu? Fica chato. Por quê? Porque a gente já começa a imaginar a sua vida, minha amiga, todo dia você acordando, fazendo sei lá o quê, dentro de casa, você roda dentro das quatro paredes da sua casa e ali você fica, entendeu? E quando sai, é aquela coisa, né? Quanto menos você sai, menos vontade você tem de sair. Por quê? Porque é o seguinte, nós precisamos desenvolver uma coisa chamada habilidade social, que é a capacidade da gente de lidar com as pessoas, de resolver o problema, de estar no mundo, e isso, na verdade, é o que nos torna vivos. O ser humano tem um lado bicho, um lado curioso, a gente adora ver coisa nova, conhecer gente nova, a gente adora aprender alguma coisa nova e não estar dentro de casa. Dentro de casa você sabe exatamente cada centímetro do que tem dentro da sua casa. Ali você não tem novidade nenhuma, o seu cérebro, ele fica empacado dentro da sua casa, porque ali não tem nada novo, a única informação que chega é através da televisão. E aí você tem aquele filtro, que não é nem você que faz, são outras pessoas que fazem o filtro e vai chegar aquilo que as outras pessoas querem e não aquilo que você quer, você entendeu? E aí você acha que isso é vida, você acha que isso é estar vivendo, e não é, tá, minha amiga? O que acontece é que teus pais se acovardaram da vida, você também, ficou todo mundo ali encaixotado dentro da casa, como se fosse uma caixa mesmo, né? E sem novidade na vida, sem história pra contar, sem ninguém pra conhecer, é muito sem graça, tá? E isso tem, isso bate, não é só uma questão de ser chatice, isso bate diretamente na sua saúde física e mental. Não sair de casa não te movimenta, não gera criatividade, não mexe com seus neurônios, não faz os seus neurônios funcionarem, você não consegue resolver problemas novos, você começa a ficar sem habilidade pra conversar, pra resolver problemas, você fica muito acovardada da vida, e isso é muito ruim, tá? E olha, quando você começa a sair, você fala, meu Deus, até que é legal, a vida aqui fora é legal, porque minha amiga é o seguinte, Bruna, a gente prende em jaulinhas quem? ladrão, bandido, entendeu? Mas as pessoas normais, elas precisam exercer um pouco mais da sua autonomia e da sua liberdade, que é isso que faz o ser humano ser feliz, entendeu? Tá? E isso significa estar com as pessoas, estar na vida, andar na rua, aprender, né? Ter contato com as pessoas, aprender a conversar, a conhecer a história de outras pessoas, ajudar outras pessoas, ser ajudado por outras pessoas, sair desse triângulo, você pai e mãe, você pai e mãe, você não é mais uma criança, entendeu? Então, você fica desanimada porque você fez uma vida desanimada, tá? Você fez uma vida muito quadrada, né? Muito previsível demais e muito chata por conta disso, né? Porque imagina, é como se você assistisse o mesmo filme todo dia, e todo dia você já sabe o final, não acontece nada de diferente nessa vida, é como se você lesse o mesmo capítulo de um livro a vida toda, é o que está acontecendo com você, de manhã você levanta, você vê todo dia a mesma coisa acontecendo, tá? Então, é o seguinte, nada de culpar pai e mãe, se eles escolheram esse estilo de vida, a vida é deles, eles fazem do jeito que eles querem, mas você, minha amiga, não precisa repetir o padrão de seus pais, tá legal? Você pode sair da sua casa, você pode ir ao supermercado, você pode fazer amizades novas, você pode fazer o que você quiser, porque você tem braço, você tem perna, você tem vida para viver, tá? Então, o que você precisa é assumir as responsabilidades, né? Sobre a sua própria vida. Sabe, minha amiga, se você não tivesse essa preguiça imensa de sair, o que você estaria fazendo? O que você acha que é a vida? Faz um pensamento, né? Do que você acha, do que vale a vida? Qual é o valor dessa vida? De que vale você acordar todos os dias? Todos os dias para fazer o quê? Então, essas questões, elas são importantes, tá? Para você descobrir, inclusive, o que te motiva, o que te anima, o que te dá prazer, o que te dá desprazer, se conhecer, porque o importante da vida é você se desvelar, você vai se mostrar para você mesma e para o mundo, e a gente só se mostra para nós mesmas e para o mundo através das pessoas, porque quando você se relaciona com as pessoas, você vai descobrir quem você é. Então, é assim, às vezes a pessoa te causa raiva, você fala assim, caramba, eu tenho essa raiva dentro de mim? Ou então, a pessoa gera ciúmes, você fala, nossa, que sentimento é esse? Nossa, que horror, tô sentindo isso, né? Ou então, ela vai te trazer muita alegria, é sempre o outro, é sempre na relação com a outra pessoa que a gente vai descobrir quem nós somos, nós vamos descobrir facetas dentro da gente que a gente não conhecia, nós vamos conhecer potências dentro de nós que nós não conhecíamos. Quem é pai e mãe sabe, né? A força que a gente tem quando o nosso filho está em apuros, quando a gente precisa fazer alguma coisa, nós vamos arrumar, assim, força, fé, coragem. Às vezes, nem pra nós a gente tem toda essa força, mas pelo filho, por outras pessoas, às vezes a gente tem uma coragem imensa, né? Então, é por isso, é através das relações que a gente vai se conhecer. E ao nos conhecermos, a gente conhece o nosso potencial, e é ali que a gente vê a nossa verdadeira essência e aquilo que a gente veio trazer para melhorar o mundo. Porque o objetivo de cada ser humano, minha amiga, é sair dessa vida aqui, contribuindo um pouquinho com esse mundo. A gente tem que tornar esse mundo, pelo menos um pouquinho, melhor. Aí sim, fez, valeu a pena, fez valer a pena a nossa existência aqui na Terra. Tá legal? Então, pensa nisso, começa a sair um pouquinho de casa, todos os dias. Você dá uma voltinha no quarteirão, se tiver que ir até a farmácia, vai você, se tiver que ir até o mercado, vai você, não precisa seus pais irem junto, vai sozinha, aprende a tirar esse medo da rua, o medo da vida, o medo das pessoas, isso não é vida. O medo demais te faz não viver, tá bom? Não caia nessa armadilha. Resgata isso, começa a fazer amizade, começa a sair para shopping, começa a sair para algum lugar, tá? Vai para a academia, faz ginástica, faz qualquer atividade que você possa ver gente, tá? Você não é bicho do mato. ser humano não foi feito para ser sozinho. Graças a Deus, nós somos seres sociáveis, e a gente precisa das outras pessoas para nos sentirmos felizes, tá bom? Então, vai nesse caminho aí, tá, Bruninha? Olha, e você aí, meus queridos amigos, eu quero saber o que você achou. O que você achou desse esquema que a Bruninha está vivendo? Você acha que está legal desse jeito? O que você daria de opinião aqui para a Bruna, para ela melhorar a vida dela? E se você está passando por situação parecida, manda a sua perguntinha aqui para o nosso canal, através do e-mail, atendimento.com, através do nosso site, tem o nosso WhatsApp, e se você precisa de atendimento especializado, se você estiver em São Paulo, eu posso te atender presencialmente, senão é online, tá? através do WhatsApp 11 97332 0236. Vai ser um prazer te ajudar nesse processo aí. Um beijo para você, e eu espero na próxima pergunta. Tchau. Tchau.